É se sentir sempre motivado. É ser parte do jogo. É saber que lutam por você. É ser reconhecido. É trabalhar numa empresa idônea na qual eu posso confiar. Eu tenho muito orgulho de recentemente ter sido escolhido para representar a Conques Vendas. Aqui, em pequenas coisas, dá para perceber que os valores e princípios da Conques também estão presentes na house. A Conques Vendas é uma empresa que vem crescendo e entregando resultados em um ambiente de trabalho sadio, íntegro e ético. Que valoriza o corretor, buscando desenvolvê-lo e apoiá-lo com as melhores ferramentas de trabalho. De maneira que ele se sinta motivado e reconhecido. Estou no mercado imobiliário há muitos anos. No dia a dia com a incorporação, com os supervisores, observando as mesas feitas pelos corretores. Aqui na Conques, o trabalho acontece de forma muito integrada às necessidades da empresa. A Conques Vendas é uma house com foco nos estoques. Mas que não deixa de contribuir e brilhar na performance de cada lançamento. O nosso desejo aqui é ver o cliente feliz por comprar um projeto de qualidade e o corretor feliz por vender. Realizar sonhos e ser reconhecido, não só financeiramente, mas também com plano de carreira. Aqui na Conques Vendas, nos preocupamos com as jornadas do cliente em todas as etapas do filho de vendas. Como regido online, meu papel é fazer o acompanhamento dos índices do CRM com os corretores. Garantindo que os clientes sejam atendidos e muito bem atendidos. A Conques é uma empresa com mais de 30 anos de história e com uma super bagagem construtiva. Desde a compra do terreno até a concepção dos projetos, todos os detalhes são pensados para que o cliente more bem e faça um ótimo investimento. Como a boa estratégia comercial, tudo fica mais fácil para a gente aqui na linha de frente. E aí realizamos não só os sonhos dos clientes, mas também temos a oportunidade de dar vida às nossas conquistas pessoais. Ah, sou suspeita para falar da Conques. Afinal, já temos uma relação de alguns anos. Trabalhar aqui é estar amparada, tanto pela gestão comercial quanto pela incorporação. Fica evidente a cada tratativo quanto a Conques e a Conques Vendas buscam os negócios que sejam bons para os clientes e lucrativos para a empresa. Falando como corretora da casa, é muito gratificante fazer parte da Conques Vendas. É um ambiente onde a gente cresce como pessoa e profissional. Se desafia, é constantemente motivado. E quando esse desafio é atingido, colhe frutos. As metas são atingíveis e mesmo quando são desafiadoras, sabemos que podemos contar com todo o suporte para alcançá-los. Os produtos estão em regiões privilegiadas da capital, geralmente próximo de metrô. E o mais bacana é o mix que vai desde o econômico até o alto padrão e a Conques sabe fazer de tudo. Trabalhar com ética e confiança é uma coisa que eu prezo muito. Agora eu tenho isso aqui e sei que o time todo valoriza as relações com transparência. Isso faz muita diferença e não tem preço. Se você ainda não nos conhece de perto, não deixe essa oportunidade passar. Temos um cenário bastante promissor, plantões completos e um ótimo comissionamento. Não perca tempo. Venha trabalhar com a gente.